Item 28, processo 48500-00-0084-2006-91, pedido de reconsideração interposto pela empresa EletroSul Centrais Elétricas S.A. em face do despacho número 4721-2011, quem deferiu o pedido de alteração do cronograma de implantação da usina hidrelétrica UHE Passo São João, localizado nos municípios de 16 de novembro, Eroque Gonzales, no estado do Rio Grande do Sul. Relator, diretor Julião Silveira Coelho, informo que há pedido de sustentação oral. Mediante o despacho 4721-2011, a diretoria, ao julgar o pedido formulado pela EletroSul de alteração do cronograma de implantação da UHE Passo São João, localizada nos municípios de 16 de novembro, Eroque Gonzales, Rio Grande do Sul, decidiu indeferir o pedido em referência por não se constatarem a conveniência e a motivação necessárias ao seu acolhimento e afastar, para fins de recomposição de lastra, a aplicação do inciso 3º do artigo 3º da resolução normativa 165-2005. Contra o despacho 4721, a EletroSul formulou o pedido de reconsideração no qual alegou que o juízo acerca da conveniência e da motivação da alteração de cronograma foi realizado com base em proposta desatualizada de cronograma, afirmou que os fundamentos carregados no voto condutor do ato recorrido para negar provimento ao pedido de alteração de cronograma seriam precisamente os argumentos suscitados em precedente da diretoria para aprovar a alteração do cronograma da PCH, Ângelo Cassol, e pleiteou que, para além do afastamento da incidência dos limites de repasse previstos no inciso 3º do artigo 3º da resolução normativa 165, seja autorizado o faturamento do valor integral da energia até as datas de entrada em operação comercial do empreendimento e o ressarcimento e faturamento dos montantes que deixaram de ser cobrados a partir de janeiro de 2010 ao relatório. Informo que a sustentação oral será feita pelo Sr. Ricardo Barreto de Andrade, advogado da PATH. Boa tarde, Srs. Diretores, Sr. Secretário-Geral, Sr. Procurador-Geral. Como bem colocou o relatório do Diretor Julião, a Eletro-Sul, por meio desse período de reconsideração, busca tão somente a aprovação do cronograma posto na última petição que não foi apreciada quando do julgamento, quando do proferimento de notável voto, inclusive, pelo diretor Romeu Rufino na sessão dessa diretoria de 6 de dezembro do ano passado. Nós, da Eletro-Sul, entendemos que há possibilidade de aprovação do cronograma nos termos daquela petição que não foi apreciada, sobretudo porque, conforme reconhecido pelo próprio voto do Dr. Romeu naquela ocasião, há as razões de oportunidade e conveniência, nesse caso, para que se aprove esse novo cronograma. Seja porque as obras da usina estão em pleno andamento e próximas de ser concluídas, inclusive com a possibilidade de cumprimento do mais recente relatório de fiscalização do ano passado, agora com a entrada em operação em fevereiro e abril desse ano, tanto por esse aspecto, quanto de relação ao argumento lançado pelo próprio relator daquela época, daquele primeiro julgamento, de que a eventual discussão sobre a excludente de responsabilidade que vessem sobre o atraso na implantação da usina, independem ou não impedem que se aprove o novo cronograma requerido pela Eletro-Sul. Nesse sentido, e com fundamento naquele petitório já carregado aos autos, a Eletro-Sul reitera o seu pedido de alteração do cronograma, no sentido de que esse novo cronograma se ajuste à realidade fática, que é factível de ser cumprida nos próximos meses. Muito obrigado. Procuradoria. Trata-se de casos já retratadamente apreciados pelo colegiado, em que já é conhecido por todos a posição da Procuradoria, no sentido de que a alteração do cronograma não anula o anterior, mas o revoga, podendo afastar os ônus decorrentes da 165 e da 163, quando presente, excludente de responsabilidade, ou quando não presente estas, um juízo de oportunidade e conveniência, sendo possível a revogação do cronograma anterior por um superveniente. Essa é a posição da Procuradoria que reitera na presente sessão. Senhores diretores, no primeiro capítulo do voto, eu cuido apenas de demonstrar que o motivo determinante, isso está no item 6 do voto, o motivo determinante para que fosse indeferido o pedido de alteração do cronograma da OHE Passão João, foi invocado no voto com o doutor Romil, a circunstância de a entrada em operação comercial estar iminente. Então essa foi a principal razão pela qual se indeferiu aquele pedido. De fato, já havia nos autos um cronograma atualizado, de maneira que quando julgamos as etapas do cronograma ainda não estavam vencidas, mas isso foi apenas um argumento de reforço. O fundamento determinante é que essa usina estava em vias de entrar em operação comercial. E é o que permanece. A previsão é de que haja a entrada da primeira unidade geradora em fevereiro, agora de 2012, e a segunda em abril. Portanto, permanece a situação que já é identificada no julgamento anterior, que não há conveniência e oportunidade em se alterar. Eu resgato, na sequência, o nosso entendimento de que, ainda que a gente faça a homologação de um novo cronograma, isso é uma revogação de maneira que o descumprimento do cronograma original, ainda que ele já esteja revogado, dá em seja a aplicação de penalidade. Então aqui não teria qualquer efeito prático a alteração de cronograma. Menciono ainda que no caso que foi invocado como precedente, que é da PCH Ângelo Cassol, lá é uma PCH e várias vezes as PCHs encontram dificuldades em liberar parcelas de financiamento quando estão com os cronogramas vencidos. Aqui não é o caso. Aqui há um CCAR, da Bahia São João, que está em execução de maneira que o titular da usina, o agente de geração, já percebe receita destinada a amortizar o seu financiamento. Então, as situações, os casos não têm semelhança a justificar o mesmo tratamento. E, por fim, quanto ao pedido de faturamento integral do CCAR, nós temos já precedentes no sentido de que somente é cabível em casos em que há demonstrado o atraso da linha de transmissão e a usina de geração já está pronta, que foi o caso precedente da UAH Dardanelos. E aqui não é o que se verifica. Até o momento não se conseguiu demonstrar excludente de responsabilidade pelo atraso. Até o momento. Caso se demonstre, ainda assim, haverá necessidade de avaliar se caberia o faturamento integral, uma vez que nós só definimos na hipótese de atraso de instalação e transmissão. Passou o dispositivo do exposto, considerando que consta o processo 48500-000084-2006, voto por conhecer e negar provimento ao pedido formulado pela EletroSul, pedido de reconsideração em face do despacho 4721-2011. E aí, em discussão? Esse não tem mais o nosso sentido, mas já está entrando em operação e não muda nada da realidade de tudo que já foi feito. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O auditor decidiu por conhecer e negar provimento ao pedido de reconsideração formulado pela EletroSul em face do despacho 4721-2011, de 6 de dezembro de 2011.